Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos uma convidada especial aqui no canal. Eu e a Julie Castro iniciamos um quadro nos nossos canais chamado Top Beleza, onde a gente vai compartilhar com vocês os nossos produtos de beleza e maquiagens favoritas. Em novembro saiu o primeiro vídeo no canal da Julie, onde a gente mostrou os nossos batons vermelhos favoritos e se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link do vídeo aqui no campo de descrição, que aí é só você clicar no link e ir lá no canal da Julie conferir o vídeo. E neste vídeo falaremos sobre as nossas máscaras de cílios favoritas. Eu gosto de máscaras que deem volume e alongam os cílios. Então vamos lá conhecer quais são as minhas máscaras de cílios queridinhas. E a minha primeira máscara de cílios é a Grandiose da Lancome. O próprio nome já diz tudo, né? Essa máscara aqui garante cílios volumosos e definidos. E eu gosto dela porque com apenas uma aplicação você já dá uma boa destacada nos cílios. Se você quiser destacar ainda mais, é só colocar mais uma camadinha que vai arrasar, fica lindo. E o pincel dela tem um design inovador. Ele tem uma curvatura que ajuda bastante na hora da aplicação, facilita bastante. Torna a aplicação mais rápida, mais uniforme. Você consegue pegar até aqueles cílios que tá lá mais no cantinho, né? Sem se borrar toda, né? Detalhe, não vale se borrar, não é verdade? E apesar de eu não ter encontrado essa informação, então não posso afirmar pra vocês com toda certeza do mundo, eu creio que essa máscara ela seja a prova d'água. Por quê? Porque ela fixa bem nos cílios e ela não sai tão fácil. E aí eu uso um demaquilante bifásico. E a minha segunda máscara queridinha é a High Impact da Clinique. Que essa máscara também garante cílios volumosos. E a dica que eu dei na primeira máscara vale pra essa também. Você aplica uma camada e se quiser cílios ainda mais encorpados, coloque mais uma camadinha de máscara. Essa máscara aqui é uma das mais vendidas da marca, é uma das mais queridinhas. Ela não tem fragrância e nem para menos. E a terceira e última máscara é a The Real da Benefit. Essa máscara é maravilhosa, eu me apaixonei por ela desde a primeira vez que eu experimentei. Ela dá volume, curva, alonga os cílios e é a prova d'água. Essa eu tenho certeza que é a prova d'água. O pincel dela é muito bom, ela tem um bom custo-benefício. Gente, vale a pena experimentar se você ainda não conhece. Só elogios pra essa máscara da Benefit. Agora a Júlia vai contar quais são as suas três máscaras de cílios favoritas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia do canal e do blog Júlia Castro e é um prazer estar aqui no canal da Fê Gonçalves pra mostrar pra vocês os meus produtos favoritos. Tenho aqui no YouTube também um canal cheio de vídeos de produtos de beleza, de tutoriais de maquiagem e vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. O vídeo de hoje, como a Fê falou, é sobre as nossas máscaras de cílios favoritas e a gente separou cada uma de nós três máscaras e eu vou mostrar pra vocês quais são as minhas favoritas. Mas, antes de começar, quero contar pra vocês como são os meus cílios. Eu tenho poucos cílios, porém eles são bem longos. Então, eu gosto de máscaras de cílios que dê bastante volume. Eu tenho a região dos olhos bem sensível, então eu não consigo usar demaquilantes bifásicos ou em cremes porque deixa a minha pele ardendo, vermelha. Então, eu só consigo usar ou óleo de limpeza desse tipo da Biore, essas Essas Cleanse Oil, ou água micelar. Então, por isso, eu não uso rímel, máscara de cílios à prova d'água. Eu só uso máscara de cílios normal sem ser à prova d'água, tá bom? E que dê volume aos cílios. Então, é dentro desse cenário que eu vou mostrar quais são as minhas máscaras favoritas. A primeira delas é uma que tem um preço bem legal, que é a The Colossal Big Shot, da Maybelline, que é uma novidade aqui no Brasil. Chegou esse ano, acho que em setembro. Eu já tenho ela há um tempo que eu comprei numa viagem e eu gosto bastante. Ela tem a proposta de dar volume nos cílios e é exatamente isso que ela faz. Mas, inclusive, eu não sei se vai dar pra perceber no vídeo, é a que eu tô usando hoje. Eu adoro ela e, principalmente, por ela ter um preço bom, é ótimo pro dia a dia. Além disso, ela não é, né, como eu disse, à prova d'água. Ela é normal, então é ótima, porque eu limpo, ela sai tudo, é muito fácil de retirar. E ela não esfarela durante o dia, ela não borra durante o dia. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com ela, por ela não ser à prova d'água. O pincel dela, o aplicador, ele é de esse, assim, tá vendo? Meio... ele começa mais gordinho e termina um pouco mais fininho. Eu gosto bastante. Ele dá realmente o... esse efeito de volume que eu gosto. E também não deixa, tipo, patas de aranha tudo grudadinho. Outra máscara de cílios favorita que eu tenho, também chegou, acho que esse ano no Brasil, é a Better Than Sexy, da Too Faced, que é essa aqui. A proposta dela também é dar bastante efeito de volume pros cílios, o que eu gosto bastante. Essa da embalagem rosa não é à prova d'água. E ela tem esse aplicador em ampulheta, o que é ótimo pra aplicar. Você consegue aplicar bem. Mas como ela é uma máscara um pouco mais cara, eu costumo usar ela mais pra eventos, festas, casamentos. Enfim, não uso ela muito no dia a dia pelo preço dela. Mas eu gosto bastante. Ela também não esfarela. Eu vou em evento, ela dura o evento todo, a festa toda. Então, ela me atende muito bem. E por último, a minha queridinha também é uma novidade da Benefit desse ano, que lançou acho que em janeiro ou fevereiro, que é a Bad Gal Bang, que é essa aqui. Ela tem o pincel um pouco mais parecido com o aplicador, com a da Colossal Big Shot, tá vendo? Que começa mais grossinho aqui e termina mais fininho. Ela é muito boa porque ela tem essas cerdas pequenas, que você consegue pegar bem no começo dos cílios, levantar e ela dá bastante volume. Outra coisa boa que eu gosto dela é que eu também consigo aplicar máscara de cílios nos meus cílios inferiores. Porque em geral eu sempre borro e nunca aplico, porque eu tenho tipo 5 pelos nos cílios, 5 cílios nos cílios inferiores. E eles são compridos e bem fininhos. Então quando eu aplico, acaba borrando mais do que pegando. E essa aqui, por ter as cerdas pequenininhas e ela ser mais fininha, ela funciona super também pra isso. Então ela também não é à prova d'água e também não tem um problema com ela de esfarelar ou borrar durante o dia. Então essas são as minhas 3 máscaras favoritas do momento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês também no meu canal. Um beijo! E aí, vocês gostaram do quadro Top Beleza? A gente espera que sim. A gente gravou com muito carinho essas dicas pra vocês. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal, de se inscrever também no canal da Julie, tá? Passa lá que a Julie tem muitos vídeos com muitas novidades também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho